Que é fato de compromisso que não só nós dois temos, sino o time inteiro, né? Acho que o time está entroçado, não só na parte defensiva, o pessoal que está entrando no segundo tempo ou que está sendo convocado ou está jogando pela primeira vez, está fazendo e cumprindo a função normalmente como se estivesse jogando há um tempo atrás. Então é o compromisso de todos e eu trabalho também, repetição de trabalho. A gente está trabalhando muito, nos falando também fora dos treinos, falando aspectos que a gente tem que ficar atentos em caso tenha situações no jogo. Então é um pouco de tudo, tanto trabalho, nos falando não só nós dois, mas também com o Pedrão, com o Leo Santos, com o Bilso também e o pessoal da defesa. Então tem que ser isso, o compromisso tem que ser, a gente tem que assumir isso e não só trabalhar por trabalhar, senão também, como o Paulo falou, está focado, está ligado em cada jogo porque a gente está fazendo um bom trabalho e os trabalhos que a gente está fazendo estamos levando para o campo. Então isso é que está levando a gente a ter um bom trabalho, fazer um bom jogo cada vez que a gente está lá dentro de campo e é fruto do trabalho, do compromisso que não só nós dois temos senão toda a parte defensiva e todo o grupo também. Boa tarde. Boa tarde.